Antes de começar o vídeo, só vos queria lembrar que nós somos parceiros da Prozis e vocês não se esqueçam de comprar a vossa suplementação, tecnologia, roupa, tudo. Porque a Prozis tem de tudo. E tem também o quê? O nosso código. Código de seguir na Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout. Por isso, você é o que é que está à espera. Os links estão na descrição. Estou fodido aqui na garagem, tenho que fazer uma limpeza. Consigo meter os carros na VIP. Olha, agora também tens aqui aquela cena ali atrás, que é o deadmatch. Vamos lá? Podes ir. Eu acertei no boneco, mas... Mas é que eu vou para ti, não. Não, é contra quem estiver lá dentro. Aquilo é tudo contra tudo. Se tiver alguém lá dentro, aí é a cena amarela. Ah, laranja. Aqui? Já. Eu vou espetar para ti. Não está pela ninguém. Olha, anda. Está aí alguém? Está aí alguém ou não? Estou eu aqui, mas eu depois não sei se é ele. Estás em baixo ou em cima? Sei lá. Onde é que tu andas? Eu acho que estou em baixo. Eu acho que estás em baixo também. Estou em baixo ou tem aqui um buraco para cima. Olha, cuidado que eles andam aí. Os colhões já estão andando aqui dar a cara. Olha aí que eu sou maluco. Não rolas, não rolas. Ai, olha aí, meu. Pumba! É os colhões. Estás a perceber, pá? Estou para ser maluco. Estou a ficar estressado. Estou a ficar estressado. Olha aí, olha aí, amiga Eita Escolhões, escolhões Não rolas, não rolas Olha aí, meu, olha aí Toma, pisas que é pá O que é que é, o que é que é Olha lá, é a Maridó Olha lá, é o Maridó Espera aí, espera aí Só recargar Espera aí, não rolas Eita Bomba, deita, bote E é o próximo Tira bilhete Aqui, ó, careca Vamos lá, daí, daí, daí Já levaste duas Tem dois contra um Tá fixe isto Tem vez que é dar uns tiros Vem pra aqui com os amigos Não gastaram-nos nem nada Tô bem top Calma, maior Olha aí, olha aí Essa vai seguir naquilo Ai, 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 ai Nas costas Eita, caralho Vai matar Ai Ele matou-me Quem, quem é que matou? Quem é que matou? Foi ele Não pode Mataram-me Não, joga Tá fixe Será aí, será aí Vamos lá Vamos lá Olha aí, olha aí Isso E agora, e agora Calma, calma Calma Pois Vem, pera Altamente isto Muito bacana Vou salvar aqui Mandar umas balitas Vou fazer xixi Tinha aí Um GTA É mesmo Estível Ai Olha aí, mano Para só lá Para dentro Para dentro A reventar com eles Oh, sai do meu carro Meu É isto Já vem, já vem Eu já foste Não Muito obrigada Nenê Olha aí Ai Tens muita sens Oh, sim Um gajo está pitado a jogar a Fortnite Nunca fui jogador de bala Não é que é nunca Está bem fixe isto Cargando a bala Timba Jesus Dois, dois, dois Já foram Vamos ao alto, hein Vai causando Falou, não é que você já não Está aí alguém Não Não Não, eu estou aparecendo Ai, olha aí, meu Não gostei, não gostei Vou embora Olha, o senhor Não é Fox É Roberto Roberto, senhor Roberto O senhor Roberto Já estou velho Já estou enfermo Pode falar com o meu amigo Senhor Não pode ser Estes maluquinhos Chato Está fixe Aqui Totalmente Aquilo é porreiro Queres te deixei Em algum lado Como é que ele pôs o carro Já não me lembro Não, a calça Ah, tá Deixemos aquilo de cá Vou deixar o botão aberto Tem o outro Velho Velho Como quem diz Vou botar um carro Toma Ai, estou preso Tchau 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 Tchau